Bom, vamos respirar um pouquinho, mudar de assunto agora. Quero te fazer uma pergunta que pode também te deixar um pouco sem fôlego, aí você tem muito boleto para pagar, porque tem crescido as contas pagas com atraso no país, segundo uma pesquisa feita por uma empresa de tecnologia financeira e bancária. Bom, é mais um reflexo da inflação por aqui e quem vai contar os detalhes para a gente agora é Diego Barros. Naquele amontoado de boleto, a pessoa vai pensando aquele que dá, né, Diego? Escolhe esse aqui. Para sobreviver. Vou pegar esse, mais esse e o restante vai ficando. E a conta nunca fecha a impressão que a gente tem, né? Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que acompanha a nossa programação. E ainda de acordo com essa pesquisa, vem aumentando o número de pessoas que estão com as contas pagas em atraso. Em média, pessoal, o brasileiro está pagando 18 dias após o vencimento às suas faturas, quitando as suas dívidas nesse prazo. E fazendo a comparação no semestre anterior, nos três primeiros meses e os três meses seguintes, houve um acréscimo de 23% do número de pessoas que estão com essa dificuldade, escolhendo conta para pagar. Ou seja, entre janeiro, fevereiro e março, era 7,4% da população essa fatia. Depois, subiu para mais de 9% a quantidade de pessoas com dificuldade para manter as contas pagas dentro do prazo. E esse percentual não consegue justamente por causa do aperto financeiro, inflação, taxa básica de juros. E tem ainda, neste perfil, a questão das pessoas que preferem, de acordo com a pesquisa, aquelas que são a maioria, estão optando por casa lotérica, banco. Em último lugar, estão as pessoas que usam os serviços online. Volto com vocês. Obrigada, Diego Barros, conversando com a gente ao vivo. Obrigada, Diego Barros.